Voltei O que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Você vem usando uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto o olhar mais fiel E ali no tapete te amei sem pensar Quando amanheceu encontrei um bilhete de adeus Dizendo fui embora, acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar A noite está fria Não deixe seu corpo se encobrir Encoste em mim Porque nos teus braços quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado o que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você Amei você Amei você Amei você Amei você A memória J dessus Amei você Amei você Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Minhas vistas se escutam